Estrangulamento de básico aqui, ó Cair da lateral com ele aqui, ó Fiz essa pegada aqui, ó Fiz essa pegada aqui Eu vou subir aqui, ó Vou passar essa perna por aqui, ó E bem devagarinho Fiz essa pegada Fiz esse só o elogio Ombro eu quero também ajustar a música Eu me lembro que por aqui, ó Subir, ó Subir Pra eu subir e passei a perna aqui, ó Aqui, ó Fiz essa pegada aqui Fiz essa pegada aqui Fiz essa pegada Fiz essa pegada aqui Fiz essa pegada aqui Don't watch me Don't watch me Don't watch me